e fala oi para o pessoal oi são o que que a gente vai fazer vamos mostrar para o pessoal vou mostrar primeiro receita fala o pessoal que você vai fazer receita bolinho de chuva chama o pessoal para ver o vídeo mais vídeo o que a gente vai precisar fazer esse bolo ela tá primeiro é agora ela fica lendo tudo tá fazendo as leis que ela conhece ela tá vendo a vasilha então vamos pegar uma vasilha bem grandona bem grandona sim aí a gente vai precisar de um almoço vamos almoçar pelo ovo porque se tiver estragado a gente almo tudo quer que a minha ajuda pode bater não quebrou não filha peraí deixa a manhã de barco agora vamos sujar a mamãe unica tá isso filha você conseguiu não com a mão não com a mão filha esse não esse é que foi só uma massa de pão é assim a recíproca deixa eu mostrar de perto o pessoal ver você fazendo que linda que você é olha isso olha essa neném como cozinha direitinho o que a gente vai precisar agora o que tem três quartos de xícara de chá de leite e uma pitadinha de sal pode pôr e aí também ajuda sim vamos pegar uma colherzinha peraí vamos raspar tudo né porque tá mentindo uma pitadinha de sal uma xícara de chá de leite três quartos de xícara de chá de açúcar que que você vai colocar agora fala pessoal que você vai colocar três quartos de xícara de açúcar coloca lá para a mamãe deixa a mãe segurar o foi isso a mãe segura o foi e dá o foi para a mamãe e você segura os dois isso pode virar vai ficar muito bom pessoal a gente vai fazer com recheio com recheio não a gente vai fazer com cobertura de doce de leite de nutella vou ensinar para vocês explicar como a gente vai fazer esse doce de leite e aí depois a gente mostra como a gente vai servir né filha mistura como que mistura bem agora a gente vai precisar de uma xícara de farinha de frio eu sei que esse é seu peraí ficou aqui deixa eu me raspar raspa aqui bem você vai raspar pode raspar eu vou raspar raspa raspa agora mexe com o futebol mexe com o futebol mistura bem hein agora a gente vai precisar do que 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 tá faltando aí filha que que falta no bolo fermento mas não vai ficar muito bom então eu coloquei eu tinha colocado uma xícara de farinha de trigo agora eu coloquei mais meia xícara de farinha de trigo tá a gente vai colocar uma colher de sopa de manteiga derretida manteiga derretida 5 xícara de frio 5 xícara de frio isso meu amor como ela aprendeu 5 xícara de frio 5 xícara de frio a massa tradicional é essa mas dá pra fazer ela recheada também tá com banana com doce de leite com doce de leite não desculpa com goiabada o ideal é de sempre deixar a fruta com a goiabada mais geladinha tá Deixa eu mostrar a textura pro pessoal, filho Olha a textura Deixa eu mostrar só, pessoal, a textura Olha a textura Ela é mais líquida mesmo, tá? Só que ao mesmo tempo ela é um pouquinho grossa Então já tá pronto Aí a farinha de... Deixa, filho, ó Só que a farinha de trigo ideal não bate muito, tá? Mas é só isso, só misturou Aí agora a gente vai colocar o fermento Posso pegar uma colher pra gente medir? Sim Então tá, vou pegar a manteiga, pegar só um pouquinho Uma colher, põe pra manteiga Agora mistura Você vai pegar pra não arranhar sua panela Um pedaço de papel, coloca no fundo da panela Faça sua panela só de aderente Aí você pega e coloca a lata de leite condensada Cobre, até cobrir mesmo a lata com água Tampou Fechou Pegou pressão, 45 minutos de pressão Liga o fogo Deixa a panela até esfriar muito bem Aí você abre A lata, pra você abrir a lata Tem que tá fria, gelada, tá? Gelada não, mas fria Pra você pegar tranquilo Pra não explodir em você Então deixa esfriar bem E já pode utilizar o leite condensado Já pode utilizar o doce de leite, tá bom? E agora aqui a gente vai fazer com o burrinho frio Sim Fitar em imersão Imersão Fitar em imersão A gente vai ficar um burrinho de chuva Cobre bem de óleo, tá? Então na hora de fazer a fritura Sempre com muito óleo, tá bom? Vou mostrar pra vocês Mas deixa com muito óleo Aqui, gente Eu peguei uma vasilha Coloquei açúcar refinado Açúcar normal, tá? Aí você põe canela O opcional A gente aqui não gosta de canela E aí pega Já pega ele frito Acabou de fritar Ele quentinho já Passa ele no açúcar Pra ele grudar bem, tá? Então você já passa assim no açúcar E aí ele já gruda bem, tá? E agora a gente vai Separar os molhos, tá? Pra gente fazer bem gostoso O doce de leite O que eu fiz? Eu coloquei ele no micro-ondas Peguei uma quantidade, né? Como ele já tava frio Aí coloquei no micro-ondas Por cinco segundinhos, tá? O meio quentinho Tira Onde eu tirei pra você? Espera só um pouquinho Aí a Nutella é a mesma coisa, tá? A gente pega a Nutella Ó, tá vendo que ela tá bem dura aqui, ó? Ele tá em temperatura ambiente, tá? Ela tá bem dura Então você leva no micro-ondas Vai testando, tá? Põe cinco segundos Depois põe mais cinco se precisar Mas é só pra ele ficar mais cremosinho, tá? Aí, ó Leva com o micro-ondas Eu tô vendo que você tá aqui, filha Eu tô vendo que você tá aqui, filha Obrigada, meu amor Tirei o curativo Não vai grudar mais esse adezinho, filha E aí, gente, ó Deixa eu mostrar Ó Tá prontinho, tá? Ele já tá cremoso Olha a textura, como que ele tá Vem? Ele já tá cremosinho Tá bem cremoso, ó Tá? Aí já aqui eu vou colocar numa de metade Então por isso que eu tô usando duas, tá? O que você tá comendo? Bolinho de... Como que tá? Como que tá esse bolinho de chuva? Vem aqui e fala, pessoal Como que tá esse bolinho? Tá gostoso o seu bolinho? Sim! Sim? Você gostou de fazer o vídeo com bolinho De fazendo um bolinho de chuva com a mamãe? Sim! Sim? Gostou muito? Então, ó Ó, filha Dá tchau aqui pro pessoal Tchau! Até o próximo Béu! Ó lá o seu desenho Vamos lá, pessoal Se dá pra ver o desenho que você fez com o pai Ó lá Tem só, só no desenho Manda beijo, pessoal Tchau! Manda beijo assim Manda beijo assim Manda beijo assim Manda beijo assim